Salve galera, segundo dia de salão da ICAST Olha quem tem o encontro aqui, de início Fablax Garage e Forfell, dois ícones aí do colecionismo Pessoas maravilhosas E Fagner aqui, meu grande irmão que tá me dando uma baita moral em São Paulo Senão eu ia ficar perdidinho e Forfell com a sua loja Aí ó, a loja lá, a mesa dele tá reflete de miniaturas lindas Já rolou no salão, vem que dá tempo ainda Fala na mesa do Forfell Forfell, dá um abraço aí pra galera da Brasilcar Meu, se ele consegue o Brasilcar, cara, aquela pista, aquilo ali é fenomenal Aquelas corridas é muito doce Assiste, se você não assiste aí, é pra lá, se você quiser, toque, toque E vou deixar aqui o arroba do Forfell, troca ideia com ele Tem vários vídeos legal, um preço muito bacana Super, né, sincero ali, o desenrolado, né, da carruagem Preço bom, no site, você vai entrar no site aí, vai confiar Vou botar no site, tá lá, a gente disposta pra gente inteiro, pra fora, vamos lá Então é isso aí, pai, por que você vai dar uma ideia pro chato do Léo que te encheu o saco aí no salão? Estamos aqui desde quinta-feira, eu com ele, levando ele pra cá, levando ele pra lá Toda aquela força, né, policialismo não proporciona isso pra gente, amizade E dá uma força pro cara que tá custando a nossa cidade O cara virou meu babá, cara Você arruma um cuidador de não idoso Só não troca o jornal, pra mim Você tá comigo, tá alimentando, tá alimentando Não, 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 alimentando Falou, então, um abraço pra todo mundo aqui, pra esses grandes amigos aqui E é isso aí, vem pro Salão MyCast, valoriza as amizades Vem, dá tempo ainda, até seis horas, muita coisa legal pra mim Sei que miniatura é muito bacana, mas ó, valoriza os amigos que é o principal E é o que leva a pena, chega na mesa, conversa, tira foto Bate um papo pra pessoa que você admira, porque ó, é isso que vale, beleza? Então vem pro Salão, mas ó, valoriza a galera Um abraço, valeu Então é isso aí aqui, aproveitando que eu já tô com o Fagner, né Trouxe um presentinho aqui pro Fagner, mostra pra galera aí Duas mini custom com o Fagner Pela amizade, pela parceria, por tudo aí, por... Meu, toque demais, cara GVM é o foco da minha coleção Ele acabou criando o conceito como se fosse uma equipe pra parte de caralho E foi essa parte, meu, canto feito Obrigadão, obrigadão, Léo Nada, obrigado a você Obrigado pela amizade, obrigado por tudo Valeu Bora curtir o evento, bora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Pesada, hein? Bem pra cá. E é isso aí, cara. Galera, inclusive, seguem todos os perfis, vão estar aqui embaixo. Então, fortalece esse pessoal que sempre traz a arte em forma de miniatura. E, principalmente, essas pessoas maravilhosas que podem chegar lá, trocar a ideia, fazer amizade. Que você, ó, tá só pessoa de coração bom. Então, você tá num ótimo lugar. Então, aí, ó. É eles aí, beleza? Valeu, falou. Muito obrigado, meus amigos. Valeu. 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 no salão da ICAST o que você pode falar pra galera da Brazão Caetá um abraço pra galera aí galera, queria mandar um abraço agradecer o Leo aqui, gente boa demais maluco da cabeça meio doido da cabeça mas é isso aí cara o que eu tava falando com ele aqui agora há pouco as amizades né cara o principal, os carrinhos são bacanas são bacanas, mas principalmente você deve fortalecer os amigos, conhecer as pessoas depois você dá uma geral na mesa porque também é um trabalho deles mas, primeiramente conhece primeiro dá um abraço, troca uma ideia que é o principal, depois você vê a arte e vem pro salão, vem pros eventos de miniatura vem conhecer os amigos obrigado mano, obrigado demais por fortalecer aí, obrigado pela amizade tá bom? Valeu segue lá hein, vamos na ICAST Brazão Caetá, tamo junto tamo junto demais, valeu salve, salve galera da Brazão Caetá tô aqui com eles, é eles mesmo os melhores das tintas do Brasil regate R custam a Dilson meu amigo Marcelão lá atrás lá ó, que eu fico enchendo o saco deles lá na internet tamo aí, tamo aí pra isso o que precisar da gente pode contar que tem uma disposição é uma satisfação enorme conhecer essas pessoas aqui hoje no salão da ICAST né, que eu tava até falando com ele aqui em questão de você vem pra conhecer comprar suas miniaturas e tudo mais mas o principal vai lá conhecer teu amigo vai lá dar um abraço nele fortalecer o trabalho dele comprar uma miniatura comprar uma tinta comprar um material né, e aprender a customizar que é super gostoso você ainda que não customiza você que já customiza os melhores materiais que eu posso recomendar através aqui da Brazão Caetá, né na regate R custam é, tem vários links vários links, né vários negocinhos que eu gravei aqui da mesa dele, tinta aqui maravilhosa ó, todo lugar aqui tem muito material bom o bom de todo o evento não é nem simplesmente a vida mas de reosamentos com certeza o Léo principalmente a gente já se fala há alguns anos há algum tempo e a primeira vez a primeira oportunidade que a gente tem de ter esse contato é muito gratificante é muito gostoso é muito bom e inclusive você que falar com ele aqui o Adilce da Regate R é, cara ele vai te dar super um atendimento mega especial ele se você tiver alguma dúvida de aplicação vai lá encher o saco nele estamos aqui pra isso é o nosso trabalho é uma satisfação atender todo mundo que tiver dúvida a respeito de tinta a gente é novinho no ramo a nossa igreja só tem 79 anos só isso então praticamente eu nasci dentro de uma lata de tinta então o que eu puder é passar aqui em informação tanto de tinta pra residência automotiva e principalmente de tinta custom aí que é o que a gente gosta de fazer é fantástico e é isso aí então é a Regate R Custom muito obrigado prazer imenso conhecer aí Marcelão lá atrás abraço do Marcelo abraço do Antônio Carlos Antônio Carlos e Adilce valeu, falou e é nóis é isso aí valeu 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 e é isso aí Se inscreva. 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 maker. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Muito obrigada, Jami! Valeu! Tchau, tchau! Salve, galera da Brazunca! Olha com quem que eu tô aqui! Relíquia da Brazunca! Muito tempo já de amizade, muito tempo já de companheirismo aí, de parceria. Guilis Custam, uma das melhores rodas aí do Diecast Nacional. Guilis, dá um abraço aí, pessoal, da Brazunca! Um abração aí pra vocês, da Brazunca! Tô muito feliz aqui, por todos esses elogios aqui em relação às rodas da Guilis Custam. Tem que caprichar o melhor por pouco. E aqui também o pai dele, um grande abraço, satisfação demais! Tô aqui batendo um papo com ele, super da hora, tô mega feliz que eu tava até falando aqui, né? O principal do evento é a gente que faz o evento, é as pessoas que trazem pra expor, as pessoas que vêm pra prestigiar o evento e é isso aí! Então, fortalece aqui, vou deixar o Instagram da Guilis Custam, você que quer, chega lá, copia, Guilis, enche o saco dele, como eu faço! E é isso aí, muito obrigado! É uma satisfação enorme conhecer vocês, finalmente! Finalmente! E é isso aí, vem pro Salão da E-Cast, preencher seu amigo, preencher o da E-Cast nacional, e é isso aí! Valeu! Pode falar! Então, pro Salão eu trouxe vinte e cinco modelos diferentes e aí trouxe as novidades do catálogo, né? Da versão oito, a V oitão, do catálogo da Guilis Custam, aí eu coloquei aqui, mostrei pra, coloquei os carros aqui pra mostrar como é que eles ficam instalados, as rodas, e aí, nesse ano eu trouxe esse display, que é essa caixa, de ferramentas, que combina bastante com o tema. Aí eu trouxe aqui vários modelos pra todos os gostos. Não, mega da hora, né? Tem roda pra BMW, roda pra carro muscle car, tem todo tipo de roda possível aí. E aí eu vou atualizando com o tempo as versões, os modelos de rodas, pra vocês terem uma variedade bem bacana. E a galera já sabe, né, que qualidade, roda bonita, show de bola, Guilis Custam sempre comparecendo no canal da Brasunca, na Suas Custam, sempre eu tô, né, fazendo vários trabalhos com as rodagens deles, então, já sabe que vale mega pena. Então, cola lá na Guilis Custam, o arroba já tá aí. Aí, ó, é isso aí, não tem erro, ó. Todo mundo já conhece. Valeu, inclusive tá tendo na Serra da Brasunca, no posto de gasolina. E é isso aí, é o homem aí, ó. Valeu. Valeu. Forte abraço. E é isso aí, galera da Brasunca, tô aqui ele com o Vitor, da Icast Garage, Rio de Janeiro em peso, aqui no Salão da Icast. Inclusive, tá a Mico falando aqui que vai ter evento no Rio, galera. Bora colar. Eu vou chegar junto, o Voto tá lá também. Então, dá um abraço pra galera aí, da Brasunca. Fala aí, pessoal. Beleza? que é o Vitor Hugo, da Icast Garage NJ, que organiza os encontros, eventos lá no Rio de Janeiro. Eventos começando a bombar. Fica aqui o convite pra todo mundo que puder participar com a gente. A gente vai fazer um evento lá de dois em dois meses. Agora, dia 10 de agosto, tá o nosso primeiro evento lá no edifício garagem Menezes Córsica, no centro do Rio de Janeiro, local fácil de chegar. Estacionamento no local, restaurante, facinho. Tudo de bom aí pra galera que tá vindo participar com a gente. pra todos vocês, pra vocês também, pra nos falar com a gente. Beleza. Se a gente estiver lá. Show de bola. Vamos tentar estar presente sim. Vamos movimentar o Rio de Janeiro aí com o Diecast também. E, cara, satisfação conhecer. A gente se vê assim. E, galera, o arroba dele vão estar passando aqui pra vocês seguirem lá. Qualquer dúvida, chama, qualquer ideia. E esteja presente nos eventos do Rio também. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abraço. Salve, salve, galera da Brasunca. Estou aqui hoje com a Aline da Multay Custom. Uma mesa maravilhosa no evento Salão Diecast. Aline chega um pouco mais. Fala um pouco sobre as suas obras de arte, seus trabalhos que ela faz, gente. Ela faz custom, ela faz decais, ela faz arte, ela faz tudo. Essa menina, alguém segura ela que, galera, eu vou encher o saco dela. Ela está com as cartas na minha mão. Eu sou chato, eu sou de assado. Fala um pouco do seu trabalho. Bom, meu nome é Aline, eu sou da minha segunda. Eu sou uma dos pioneiros aí na venda de decais. Temos há 17 anos no mercado, eu desenvolvo desde a arte da aplicação do decal e faço o consumo da gente também. Hoje no Salão Diecast tive o lançamento dos decais dourados que já esgotaram, não tenho para mostrar ou a cartela, só a minha transcrição com o decal ultra aplicado ali no dourado. vamos mostrar, mas qualquer coisa já vou deixar aqui embaixo o Instagram deles, então você vai lá, troca mais dinheiro com elas, pergunta, olha, dá uma geral, curte, segue, você vai me ver na final. Aline, muito obrigado por tudo. Estou conhecendo um pouquinho agora e é isso aí, abraço, valeu! e é isso aí, e é isso aí, Salve, galera da Brazunca, estou aqui com a Cris Minis que tem sua mesa aqui no Salão Diecast, inclusive, mulheres empreendedoras, Renata, Aline, aqui, estande especial só de mulheres, maravilhosas aqui, trazendo o mundo Diecast, o mundo das miniaturas, dando aqui um toque especial que a gente valoriza demais, parabeniza, estava até falando com o pessoal de valorizar mais para quem vem expor, quem vem assistir, porque às vezes está só, a gente tem que valorizar vocês, porque vocês que fazem o evento acontecer, todos os eventos, então, muito obrigado, Cris. eu vou deixar o arroba dela aqui e vou mostrar mesmo e vamos ver o que ela tem aqui para poder falar para a galera da Brazunca. Solta a voz, guerreira. Então, é assim, aqui a gente está no salão Diecast e eu sou colecionadora desde 96 e a gente coleciona, agora eu coleciono de tudo, mas o meu forte é o 43. Mas hoje, eu estou colecionando Hot Wheels, estou colecionando Matchbox, Entrou com o mundo 64? É. Lascou, hein? Aí eu gosto, né? Mas eu gosto bastante e eu gostaria de convidar todas as mulheres que querem empreender, que querem fazer algo diferente, venha para o colecionismo, que é a melhor coisa que tem. Show de bola. É isso. Muito obrigado, Cris. Obrigada. Vou mostrar aqui sua mesa um pouquinho, beleza? Beleza. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.